Eu venho falar-vos de algo que eu tenho em comum com os morangos, com os kiwis, com os mirtilos e vocês podem perguntar o que é que o professor Carlos Chulhais tem em comum com o morango, com o kiwi ou com o mirtilo? Os géneros. Todos nós, eu, os morangos e os mirtilos, fazemos parte do mundo vivo. Já agora vocês também têm isto em comum com os morangos, os kiwis e os mirtilos. Fazemos parte do mundo vivo todos, todos fazemos parte do mundo vivo e o mundo vivo tem genes, o que significa que tem uma molécula chamada o ADN, uma molécula onde está inscrito o código da vida. Como se é morango, está inscrito no código da vida do morango. Como se é kiwi, está inscrito no código da vida do kiwi. Como se é mirtilo, está no código do mirtilo. E como se é humano, está no código da vida dos humanos. Nós somos todos iguais, mas somos todos diferentes. O nosso código genético é quase todo igual, mas também tem um bocadinho diferente. Uns têm uma cor assim nos olhos um bocadinho diferente da minha, outros têm, sei lá, uns são mais altos, outros são mais baixos, mas é muito mais o que nos hunde do que aquilo que nos divide. Eu não vim sozinho. Eu disse assim, só vou a Ciberdovoga se os alunos de Ciberdovoga me ajudarem a fazer uma experiência para tirar os genes do morango, os genes do kiwi. Eu pedi também os genes do mirtilo, mas disse-me que não era a época. Eu disse, olha que ignorante, não sabe nada, deve saber muito de física e de genes, mas não sabe nada de mirtilos, não é ainda a altura do mirtilo, eu tenho de cá voltar quando for a altura do mirtilo, para extrair o ADN dos mirtilos. Mas eu chamo colegas vossos que vão fazer uma experiência de extração do ADN do morango, extração do ADN do kiwi e só não tiram do mirtilo porque agora não há mirtilos. se ele tirava, eles sabem extrair o ADN de tudo quanto é sítio. Eu só não os vou deixar extrair o meu, mas eles se calhar até são capazes de tirar o ADN. É a Filipe, a Cláudia, a Carla e o Carlos. Eu também sou o Carlos. E eu agora sento-me, vou ver a aula deles. Muito obrigada, professor Carlos. Bem, esta experiência consiste na extração do ADN, como o professor já tinha dito. Nós já fizemos esta atividade em contexto de aula, mas foi com o kiwi, já está aqui, mas já foi há alguns dias por isso que não se vê muito bem. Mas hoje decidimos optar pelo branco, porque tem uma cor viva e achamos que é mais fácil ele observar o DNA. E agora vou passar para a Cláudia, que vai iniciar a atividade. Então, inicialmente, necessitamos de retirar a rama do morango e depois triturámos-lo. Como está aqui. A trituração ajuda a quebrar mecanicamente as membranas da célula do morango e é por isso que a fizemos, em simultâneo, com o almofariz, como está aqui, adicionamos meia colher de detergente da loiça, meia colher também de sal, de cloreto de sódio e cem mililitros de água morna. O detergente. Porquê é que será que nós utilizamos o detergente? Como sabem, ele funciona como um desencordurante, quando lavamos a loiça. Então, neste caso, nesta atividade, nós usamos o detergente porque este vai afetar, digamos assim, as membranas plasmáticas das células do morango, porque são constituídas por lípidos e vai rompê-las. Depois, desta forma, vai-se libertar um conteúdo celular e vai-se dispersar uma solução. Depois, adicionamos o cloreto de sódio, o sal. Já o cloreto de sódio tem outra função, que é proporcionar um ambiente favorável ao DNA, porque o cloreto de sódio contribui com iões positivas que neutralizam a carga negativa do DNA. Por isso, também vai ajudar a romper as paredes celulares. Depois disto, adicionamos os sais 100 mililitros de água morna. Então, adicionamos os sais 100 mililitros de água morna. A seguir de misturarmos o cloreto de sódio e a água morna e o detergente, vamos colocar a polpa de morango que trituramos também no almofariz. Encher bem até ficar uma mistura homogênea. No final disto, vamos colocar um filtro daqueles cafés que nós temos em casa, num funil e vamos iniciar a filtração. Quando fizemos a experiência na aula, nós decidimos colocar o filtrado em vários funil e em vários copos para acelerar o processo, porque, como vêem, isto demora. Como o professor Carlos quer que este seja um processo, assim, um bocado acelerado, nós não podemos esperar. E já está a fazer. Foram eles que fizeram, mas vocês podem fazer. Isto é só preciso, já perceberam todos. Vão para a cozinha, logo, toda a gente da cozinha, morangos, detergente, sal, café, água morna, café não, filtro de café, água morna e a parte que está aqui em cima, o que é? É o Dênia. É o Dênia. Eu também tenho. Eu também tenho. Deixem cá ver se arranja aqui uma parte do meu corpo. É a Filipe? Sim. Eu não vou tirar um cabelo dela, mas ela vai me tirar um cabelo da mim. Não consegue tirar-me um cabelo. Só um. Só um. Não arranco todos. Estão a ver porque é que eu não sou careca? Ai, foram muitos. Fantástico. É menos um cabelo branco que eu tenho. Sabem que se eu deixar aqui este cabelo... Ele tirou dois. Ah, eu mandei a tirar um e tirou-me dois cabelos. Que engraçado. Então vou-lhe dar um, olha. Consegue agarrar nele? Agora já sabe, é só misturar... É só misturar... Aquelas coisas, detergente, o sal... E agora vai fazer D&A meu. O meu D&A está em qualquer célula minha. Aqui há células minhas. E se eu tiver deixado aqui este cabelo... Podem saber que eu estive aqui. Polícia, pode saber que eu estive aqui. Vamos supor que eu vejo aqui um crime na escola. Não sei quem foi, está aqui um cabelo. Ainda agora naquele atentado que houve em Boston. Andaram para lá por causa do D&A e podem ter a certeza que através do D&A estão lá marcas que... Pode saber quem foi. Isto, que aqui está, este cabelo só pode ser meu. Se este cabelo for aqui encontrado e disserem que for a Filipe, a Filipe não acredita. Este cabelo é meu. Portanto, as minhas características, o meu... É como se fosse um código de barras. Um código de barras significa, no supermercado, que aquele produto só pode ser... Aquele produto custa X e não custa outra coisa qualquer. Este cabelo é meu. Porque tem cá, tem cá, o meu código genético. Há aqui células e dentro das células está o código genético. Portanto, eu agradeço muito a experiência que os vossos colegas fizeram. Eles são fantásticos a fazer a D&A. D&A ou ADN é a mesma coisa. D&A é o nome em inglês. ADN é o nome em português. Eles fizeram ADN. Mas chamaram-no DNA, a Ciência Internacional. Obrigado aos vossos colegas. Eu vou continuar com a história do ADN. Porquê é que serviu o detergente? O detergente serviu para libertar o ADN. É que o ADN está muito bem protegido entre as células. É igual em todas as células. Nós temos muitas células. É igual em todas elas, mas está muito bem protegido no meio da célula. Em particular, na parte central da célula, que é chamada o núcleo celular. Portanto, o detergente serve para ir lá abrir aquilo tudo e libertar o ADN. O ADN está naqueles cromossomas. Sabem quantos cromossomas nós temos? Muito. Há 23 do pai e 23 da mãe. Nós herdamos o nosso ADN, aquilo que eu sou, aquilo que está no cabelo, metade é do meu pai, metade é da minha mãe. E estão ali as duas metades juntas. Eu, por exemplo, sou daltónico. Sabem o que é o daltonismo? Não vejo bem as cores, mas isso vem da minha mãe. Mas é engraçado. É um defeito genético. Eu tenho um defeito genético. A minha mãe vê bem as cores. Mas passa esse gene do daltonismo. Portanto, os genes podem ser passados. Os genes podem ser passados. É uma doença, vamos chamar de doença, é um defeito que os homens têm. Por isso é que eu não sei escolher a roupa, esta camisa. Tive a mulher, esta camisa, se é uma camisa que eu trazia, não servia. Já repararam, os homens não sabem escolher as cores das camisas. Porque 10% dos homens são daltónicos. As mulheres é muito rara. Uma em cada mil. Portanto, há diferenças entre homens e mulheres. As diferenças vêm-se logo nos genes. Por exemplo, este cabelo, quem for examinar o cabelo, percebe logo que é um cabelo masculino. Não pode ser um cabelo feminino. E porquê? Vamos fazer uma ampliação aqui do nosso ADN. Aquele pacote de ADN, chama-se cromossomas. E o ADN é uma molécula que está ali enrolada, muito enrolada, muito enrolada, muito enrolada. E estão ali dois cromossomas. Estão vendo? O do pai e o do pai também. Está mesmo muito enrolada. A molécula é extremamente fina, extremamente fina. Muito mais fina que um cabelo. Muito mais fina que um cabelo. Sei lá, 200 vezes mais fina que um cabelo. 200 mil vezes mais fina que um cabelo. Mas muito comprida. Muito comprida. Só de uma única célula minha. Aqui de um... O cabelo tem várias células. Mas de uma célula só do cabelo, se eu esticar o ADN todo daquela molécula... Se eu desenrolar aqueles cromossomas todos... Cada cromossoma é uma molécula enrolada. Se eu desenrolar aquilo tudo, dá para 3 metros. Em cada célula. Se for o conjunto das minhas células todas... E puser... Desenrolar aquilo tudo e todo o ADN do conjunto das minhas células todas... Dá para ir 70 vezes ao sol e voltar. Só para verem a quantidade... Não, mas... Porquê que eu preciso tanto ADN? Porque tem de lá estar a informação completa que faz o ser vivo. E o ser vivo é muito complexo. Portanto, tem de estar lá a informação toda. Não é só a cor dos olhos. É tudo. Por exemplo, como é que bate o coração? Como é que é feito o coração? Tem duas aurículas, duas vitrícolas. Está tudo lá escrito. Como é que é o cérebro? Como é que é? Está tudo lá escrito. E, portanto, tem de ser uma informação imensa. E ali está escondida... Está escondida no coração da célula porque está enroladíssima. Enroladíssima. E protegida. Aquilo está desempacotado. Aquilo está tudo bem empacotado. Está muito bem protegido. É preciso o detergente e o álcool para ir lá atacar e libertar aquele ADN. Olha, eu vou ampliar ainda mais aquela molécula. Estão a ver? Ela está ali enrolada. Está aqui. Faço uma ampliação. Está ali enrolada e vou ampliá-la ainda mais. E, desde o ano de 1953, se conhece a estrutura desta molécula. O que aqui temos neste copo é a molécula... São muitas, claro que estão aqui em cima. É a molécula de ADN do morango. Este, por acaso, não é do morango. É do kiwi. Estou a trocá-lo. Este é do morango e outro é do kiwi. Desde 1953 que se descobriu que tem esta estrutura, uma estuda dupla hélice. Dupla hélice. Sabem em que dia é que se comemora a descoberta da estrutura do ADN? 25 de Abril. É um dia muito fácil de recordar. Portanto, no passado dia 25 de Abril, não foi enfriado por causa disso, mas foi o dia em que foi publicado, em 1953. Portanto, fez 60 anos. Fez exatamente 60 anos, no passado dia 25 de Abril, que foi descoberta por um físico, por um biólogo, a estrutura desta molécula. Já se conhecia o ADN, é um ácido, já se conhecia uma substância química, já se conhecia esta substância química que dá, mas não se sabia a estrutura da molécula. Hoje sabemos, desde há 60 anos, que conhecemos a estrutura da molécula. E temos uma escada em álcool. Isso é muito bonito, parece aquelas escadas com espiral, não é? É mesmo bonito. E têm, aqui no meio, uns grupos químicos. Uns grupos químicos que se encaixam uns nos outros. Aqui tem cores diferentes, estão a ver? Uma cor, outra cor, e só há quatro cores. Estas quatro cores simbolizam... Não quer dizer que tenham estas cores, mas no fundo a cor significa um grupo químico. Estas quatro cores simbolizam os grupos que fazem o código genético. O código genético consegue-se apenas com quatro, digamos, moléculas. Isto é uma super molécula e é feita de moléculas. E elas estão unidas, são quatro. Tem, aqui tem cores, mas podemos, tem nomes também. No fundo são quatro letras. Todo o nosso código genético pode ser muito comprido, mas são só quatro letras. São combinações de quatro letras. E o morango, o kiwi e eu próprio somos apenas combinações de quatro letras. O mesmo código da vida que está no morango, no kiwi, e em mim, ou em qualquer um de vós, são só quatro letras. A combinação das quatro letras é que é diferente para o morango. Por isso é que eu me distingo de morango. É diferente para o kiwi e é diferente para mim. Claro que a diferença entre mim e qualquer um de vós é muito pequena. A diferença entre o meu DNA e o do morango é maior, mas a diferença é no modo como as quatro letras estão escritas. O tamanho do código. Eu chamo a atenção para, aqui tenho um modelo para o facto de isto ser muito longo, mas muito fino. Quão fino é que é isto? Para ficar em comedia, quão estreita é que é esta molécula? Esta molécula é da ordem de um nanómetro, dois nanómetros. E o que é um nanómetro? O nanómetro é, está ali, é muito simples. O milímetro, o meu cabelo tem de espessura menos que o milímetro. É uma, duas décimas de milímetro o meu cabelo. É muito menos que o milímetro. Já deitou fora, não pode ver. Mas pode-se tentar medir qual é a espessura de um cabelo. O milímetro, toda a gente está a ver o que é, um cabelo é menos que o milímetro. O milímetro divide-se em mil partes e temos o tamanho da célula. Mil partes, enquanto só se vê o microscópio. Há um micrômetro. Dividindo o micrômetro em mil partes, temos o nanómetro. Isto é o tamanho das moléculas. É a largura desta molécula. Ela é muito comprida. É a molécula mais comprida que se conhece, mas é extremamente fina. Extremamente fina. Vejam aqui, 1,6 nanómetros é a largura desta coisa. Reparem, pegar no milímetro, dividir em mil. Pegar no que ficou, uma célula, dividir em mil. E têm a largura do ADN. É uma coisa impressionantemente pequena. Impressionantemente pequena. Mas nós conseguimos ter lá muita informação, porque a informação é escrita ao longo de toda uma cadeia muito comprida. Quais são esses grupos químicos? Bem, o corrimão não interessa muito. O corrimão é só para manter isto seguro. O corrimão é fosfato, açúcares, etc. É só para manter isto seguro. O que interessa é o que está lá dentro. São 4 moléculas. Adenina, timina, guanina, citosina. São até parecidas. Há pequenas diferenças entre elas. No fundo, o que é que ali tem? Tem oxigênio, são moléculas. Tem azópto, tem carbono, tem aqueles anéis. Podíamos ter dado outro nome. Por exemplo, eu acho que teria dado o nome de Filipe, Cláudia, Carla e Carlos. Era muito mais giro saber que tinha Carla no meu ADN. E depois a diferença de mim para o Morango era só a ordem entre a Carla e o Filipe. Qual é que aquilo aparece? É muito interessante que a adenina tem de combinar com a timina. Nós chamamos isto de bases e há uma base complementar. Significa que não vai ligar com a outra. E isto é... Pode-se ver aqui, já caiu aqui uma peça. Pode-se ver aqui, esta cor só liga com a outra. Mas nós podemos pôr esta sequência de cores numa ordem muito diferente. E é isto que é o código genético. É a ordem destas cores. A ordem da adenina, guanina, citosina. E entornamos aqui o ADN. Toda a gente vai descobrir. Ora bem, eu disse que está lá toda a nossa informação. Toda a informação que é preciso para fazer o Morango que havia um ser humano. Toda. Então, como é que se faz a leitura? Bem, a leitura é uma maquinaria muito complicada. Muito complicada. A bioquímica explica como é que se vai lá buscar a informação. Mas só tem que saber que estão ali as instruções. É o manual de instruções para fazer moléculas que compõem o resto da célula. Portanto, no interior da célula está esta ADN. E lá tem o manual de instruções, o livro de instruções, que diz como é que vão ser as outras moléculas. A maior parte das nossas moléculas são proteínas. Proteínas são moléculas orgânicas, complexas, são máquinas-ferramentas. Cada uma faz uma certa tarefa. Por exemplo, quando bebemos leite, há moléculas de leite que entram para nós e é preciso haver uma máquina-ferramenta que atua sobre essas moléculas. Se não temos, por exemplo, se não tivermos essa máquina-ferramenta a funcionar de uma certa maneira, já não conseguimos beber o leite. Já temos um problema de... E há pessoas que têm essa questão de não conseguirem beber leite. Portanto, nós precisamos de ter estas máquinas-ferramentas, as proteínas. As proteínas são grupos químicos que têm uma forma e têm uma função. Tal como a máquina-ferramenta, o martelo tem a forma de um martelo porque fazem a martelara. Uma proteína tem... São muitas proteínas. E estas proteínas... Há muitas proteínas... Há centenas de proteínas diferentes. E cada proteína tem a sua função no organismo. E, portanto, o que é preciso é um mecanismo que foi descoberto. Já depois de 1950, foi descoberto o mecanismo. Vai lá ler e manda a ordem para fazer estas ferramentas. Se houver ali um defeito genético, a proteína sai mal ou não sai a proteína, e então o organismo não vai funcionar bem. E nós temos um defeito genético, pode ser logo à nascença, mas o defeito pode não ser necessariamente mau. Um defeito é, digamos, aquilo que foge à normalidade. Por exemplo, o daltonismo. Eu consigo viver com isso. O Benfica Sporting, para mim, um tem riscas e outro não tem riscas. Vejo melhor que o árbitro. Temos ali uma imagem, agora, tirada ao microscópio, dos nossos cromossomas. Cromossomas humanos. Não são do morango, nem são do kiwi. Porque o número de cromossomas é diferente no morango, kiwi e nosso. E reparem, há uns cromossomas maiores, há uns cromossomas mais pequenos. E nós conseguimos identificar nos cromossomas qual é a parte importante que tem o código para fazer as proteínas. Essa parte chama-se genes. Portanto, há lá muita informação. Antes chamava-se informação lixo. DNA lixo. Porque não se conhecia bem. Porque aquilo sabia. A maior parte até dizia-se que era lixo. Porque há uns grupos que têm as instruções para fazer as proteínas e o resto são intervalos para separar os genes. Mas hoje em dia, começa-se a perceber que aquela parte entre os genes também é importante. Também atua na regulação do organismo, na ativação dos genes. Os genes, portanto, é a parte significativa, a parte que interessa mais do DNA. Ou seja, é também DNA, é tudo DNA, são tudo esta hélice e há umas partes. Uma que começa aqui e acaba ali. Aliás, aquilo está muito bem feito. Porque uma pessoa sabe, há uma instrução. Vai começar, vai começar a ordem. É como quem escreve um programa de computador. Vai começar o programa. E lá está o programa para fazer uma proteína. Acaba aqui o programa para fazer a proteína. E, portanto, quer dizer que aquela maquinaria quando vai lá ler, sabe onde é que começa a ler e sabe quando acaba de ler. Portanto, aquilo é... O nosso corpo é uma máquina. É uma máquina extremamente complexa, mas funciona. Está permanentemente a ser lido. Está permanentemente a ser lido. Só assim é que conseguimos funcionar. Porque nós precisamos de proteínas. Permanentemente a funcionar estas proteínas. Agora, repara. Eu falei de defeitos. Os defeitos podem ser doenças ou podem ser doenças. O daltonismo é um defeito. Isto são... Um mapa do... Nós chamamos ao conjunto dos genes o genoma humano. O kiwi e o morango também têm genoma. E, neste momento, já foi descodificado todo o genoma humano. Algum foi do morango, do kiwi. E isso é um resultado da ciência deste século. Se perguntarem... Se vos perguntarem qual foi o maior feito da ciência no século XXI, foi, em 2003, o final de um grande projeto, um projeto mundial, internacional, de decifração do genoma humano. O que é que isso quer dizer? Conseguiu-se saber qual é a sequência de letras para um ser humano. Pergunta-se qual foi o ser humano que escolheram. São vários, mas pode-se fazer só para um. Eu próprio já descodifiquei o meu genoma. É uma informação enorme. A, C, A, C, G, G, A, C, G, A, C, G. É uma informação descomunal. Uma informação mesmo gigante. Mas tem lá tudo, digamos, que me caracteriza. Tem lá tudo que diz que eu sou eu. Aquilo que eu tenho comum convosco e aquilo que eu tenho diferente convosco. A maior parte, estejam tranquilos, é comum. Eu sou praticamente igual a vós. E estão ali associados, com aquelas bolinhas de cores, vários tipos de doenças que no ano de 2000, defeitos ou doenças, no ano de 2010 já tinham sido associadas a certos genes. O que isso quer dizer é que percebeu-se que esta doença tem a ver com aquele gene. Porque a doença tem a ver com o funcionamento de uma proteína e a proteína está codificada naquele gene. Nem todas as doenças têm apenas a ver com o gene. Há doenças, claro, que não são genéticas. E das doenças genéticas, há umas que são de um só gene e as outras são as mais complicadas. as mais difíceis são de vários genes. Não é apenas um gene que está envolvido. São vários genes que estão envolvidos. E, portanto, no fundo, o que é que nós estamos aqui a ver? Estamos a ver que tudo isto tem importância para a nossa saúde. Está ali o nosso manual de instruções. Algumas instruções podem ter defeito. E, na minha opinião, é bom saber. Há pessoas que não querem saber, mas vai ser possível saber. Eu já sei o meu ADN. Não quer dizer que eu venha a conhecer o meu futuro. Isto não é astrologia. Mas vou conhecer probabilidades. Nem tudo está nos genes. Porque, além dos genes, há a leitura dos genes. Há depois o trabalho que estas máquinas, as proteínas, desenvolvem. Isso tem a ver com o ambiente. Tem a ver com muita coisa. Mas a base está ali, nos genes. E, portanto, eu quis saber e descodifiquei o meu genoma. Cá estão as letras. T, C, T, 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 G, G, A, C, C, G, A, G, A. Isto cabe, ou dificilmente cabe, num CD. É mais ou menos o tamanho de um CD. Toda a minha informação que estou a ver, toda a minha informação, de uma só célula, de uma só célula, ocupa um CD. Eu não trago aqui o CD comigo, mas na minha pen pode caber a minha família toda, o genoma da minha família toda, cabe perfeitamente numa pen. Ninguém traz isso, mas, se calhar, no futuro, os médicos vão poder ter acesso a isso. E é isso que eu vos tenho que falar hoje. Cada genoma tem 3 mil milhões de pares de base. O que são as bases? As bases é cada um daqueles grupos. Cada um daquelas 4 letras, 4 cores aqui. Cada um daqueles grupos químicos são as bases. Portanto, pensem nisto como letras de um livro. Nós sabemos que as letras são 20 e tal letras no alfabeto. Aqui temos um alfabeto de 4 letras só. E dá para escrever tudo. Portanto, a biologia, toda a vida, não há nada que seja vida que não tenha este código de base. Toda a vida que conhecemos no Universo tem este código de base. Claro que só conhecemos vida na Terra. Está só por conta de vida noutros sítios. Se algum dia conhecermos vida noutros sítios, é um problema muito interessante. Será que ele está escrito com o mesmo código? Será que é possível um organismo complexo sem ser escrito com este código que nós temos? Se for o mesmo, nós diremos há uma origem comum da vida. Senão, a vida desenvolveu-se de modos diferentes em vários sítios do Universo. Esse é um dos grandes mistérios da Ciência. É dos problemas maiores que a Ciência tem. Haverá a vida no outro lado e se haverá a vida no outro lado, a vida é semelhante à nossa. Semelhante à vossa não quer dizer ser vida inteligente. Está escrita no ADN ou não está escrita no ADN? Portanto, 3.000 milhões de pares de base, cerca de 23.000 genes. Antes de se fazer a descodificação do genoma, pensavam-se que eram mais. Até porque há organismos que são menos desenvolvidos que o homem, que têm mais genes que nós. Isto foi um paradoxo. se não se percebiam. Epá, mas o homem é mais complexo. O homem é mulher, claro. Aliás, nem sei quem é que é mais complexo. Se é o homem é a mulher. São os dois. As mulheres pensam que é o homem. Outro grande mistério é, para as mulheres, é perceber o cérebro do homem. Mas isso não é o meu assunto aqui. Chamem-me um neurocientista para explicar esse mistério. O mistério do cérebro masculino. E são 800 megabytes de informação, aproximadamente um CD, da qual menos de 1%, em geral 0,5% é individual. Quer dizer, a diferença entre mim e qualquer um de vós, no máximo, no máximo é 0,5% da informação do genoma. No máximo. Não pode ser menos do que isso. O que significa que, de facto, somos todos iguais. Mesmo entre um branco e um negro, entre um asiático e coisa... A maior parte do genoma do ser humano, chamado homo sapiens, é igual. Vamos avançar, então, rapidamente. Agora. Coisas que eu não vou falar. Não vou falar de engenharia genética. Recombinar os genes para fazer coisas que não há. Género, ficção científica, fazer porcos com asas. Então, se você vai aqui ao restaurante se ver de voga, manda vir umas asas de porco. Não há... Acho que não vai haver. Mas faz parte da ficção científica fazer engenharia genética, organismos geneticamente modificados. Significa reescrever o código, mudar a ordem, lá das coisas, pôr asas, onde está porco. Estudos sobre a evolução. Não vou falar sobre isso. Podemos saber quais são os homens mais antigos, quais são... De onde é que foi originar o homem. Hoje sabe-se que foi de África. E sabe-se que foi de África a partir dos estudos de ADN. Porque no ADN está escrita a nossa história. Porque há bocados do nosso ADN que são comuns com outros animais, com outros mamíferos. Particularmente com os chimpanzés. Há outros bocados que não são. E nós podemos até... Foi há pouco mostrado o ADN do Neandertal, de um homem que já não existe, mas conseguiu sequenciar completamente o Neandertal. E nós conseguimos ver qual é a parte do Neandertal parecida connosco e qual é a parte do Neandertal que não é parecida connosco. Bem, eu sei que há pessoas atualmente que são um bocadinho Neandertais. Mas nós somos todos um bocadinho Neandertais. Há lá bocados no genoma que com certeza têm a ver com o homem primitivo. E portanto, nós podemos fazer estudos da evolução humana. Ou da evolução em geral. Hoje percebe-se que a teoria de Darwin está certa porque tem esta base da genética. Nós vemos ali marcas do que foi a história do mundo vivo. Ou podemos fazer estudos, por exemplo, para... ao bocado falei de crimes, criminologia, testes de paternidade, etc. Isso é tudo muito fácil e hoje faz. Mas não vou falar sobre isso. Vou falar de coisas mais importantes. Nem vou falar sobre o ADN do cão. Já se vendem kits no supermercado para ver, pelo menos em parte, não é o genoma completo do cão, mas em parte, porque isso permite-lhe saber a raça. Já não é apenas por ver... A raça do cão. Já não é apenas por ver se ele tem orelhas assim, as orelhas assim, se é arraçado. Se não é, a pessoa pode fazer um kit. Não vamos triturar o cão. Não vamos fazer isto, mas já se pode fazer. Já há kits que permitem saber qual é, digamos, as características da raça. Um certo cão. Cãos e gatos também há para os gatos. Isto compra-se no supermercado americano. Muito rapidamente. Eu disse que a estrutura desta molécula sabe-se desde 1953. E antes? Bem, há um físico, há um físico, eu sou físico, não se nota muito, acho que não está no meu ADN. Se olharem para o cabelo, não vão ver que eu sou físico. Físicos são quais são as outras pessoas. Se calhar há aqui físicos futuros. Mas eu sou físico, e há um colega meu, que já morreu, austríaco, que trabalhou na teoria quântica, que é a teoria que explica, é o autor da equação que explica a ligação química, que explica a construção do átomo, a ligação dos átomos para formar moléculas, no fundo, explica porque é que esta molécula se mantém unida, mantém-se unida porque há um conjunto de eletrões que andam aqui e que são, fazem uma cola química, há uma cola química, uma cola entre aspas, que mantém a estrutura da molécula unida. Mas ele no ano de 1943 estava exilado, era o tempo da guerra, na Irlanda, ele era austríaco, teve que fugir da Europa Central, e na Irlanda ele escreveu um livro chamado O que é a Vida? E por vezes na ciência o importante é colocar as perguntas certas. Esta é a pergunta certa para a qual não havia resposta no ano de 1943. Suspeitava-se que havia um género, mas falava-se de género sem saber bem o que era isso dos géneros. Falava-se, olha, já se sabia desde o tempo do Mendel, que andou a cultivar ervilhas, um frato que no século XIX mandou a cultivar ervilhas, já se sabia que havia coisas que se passavam de geração em geração, mas não se sabia bem qual era o mecanismo. Ele pôs a questão quais são os aspectos físicos da célula viva. E uma frase dele é assim, são estes cromossomas, diz ele, que contêm de alguma forma o código do padrão completo, realmente o futuro do indivíduo e o seu funcionamento quando adulto. Portanto, ele teve esta intuição. Não são proteínas. Sabia-se que havia proteínas. Não, não, está nos cromossomas, diz ele, está nos cromossomas, mas não se sabia que a estrutura era esta, não se sabia que as letras eram quatro e que eram aquelas. E o que é que aconteceu? Ele deixou a pergunta e deixou a resposta, mas sem haver a prova da resposta. E o Pessoa, que leram este livro, alunos dele, e um físico, Francis Crick, e um biólogo, na altura estava a pássaros, que é o James Watson, escreveram este artigo de uma página e pouco numa revista muito importante chamada Nature, que diz a estrutura molecular dos ácidos nucleicos, em que aparece pela primeira vez este desenho, que é o desenho da dupla hélice. Este artigo é um dos artigos mais fundamentais da história da ciência moderna, porque descobriu-se, descobriu-se, que o código estava lá, nos cromossomas, que o código estava no ADN. Antes não se sabia, passou-se a saber. Isto foi um avanço fundamental da ciência. Claro que só neste século, como eu disse, só em 2013, é que foi feita a leitura de todas as letras do ADN humano. E agora está-se a fazer para tudo o que é vivo. Já se fez para o morango, já se fez para... faz para tudo. E como há muitos organismos e nunca mais acabam a biodiversidade imensa, há muito trabalho a fazer para descodificar completamente. Mas o importante é que são quatro letras apenas. São só quatro letras. Como é que se descobriu? Métros da Física. Descobriu-se que era uma estrutura em dupla hélice, como aqui está, observando com o raio-x. Este foi um padrão de raio-x. Tinham estas moléculas tal como aqui estão, separaram estas moléculas, cristalizaram-nas, puseram-se numa máquina de raio-x e viram que havia ali uma forma de um x e este no raio-x e este x não é x por ser raio-x. Ou seja, o raio-x lhe deu uma imagem em cruz e indica que é uma dupla hélice. Na altura, não havia meios de ver diretamente o ADN, hoje há, hoje há meios poderosos, mas foi por meios indiretos. E isto mostra o auxílio que... Foi um físico que fez isto, o auxílio que a física presta à Biologia e depois também à Medicina. Nós conseguimos... à Química, à Biologia, à Medicina, nós conseguimos ver as estruturas das moléculas com raio-x ou métodos da física. Uma das mais importantes contribuições da física diretamente para a Medicina foi precisamente no final do século XIX quando o Rantinga, no primeiro Prémio Nobel da Física, viu, ou descobriu que havia esta radiação misteriosa que podia entrar dentro dos corpos e ver o interior dos corpos. Neste caso, o corpo humano, portanto, viu, digamos, uma luz invisível que conseguia atravessar os corpos e fazer, ver o seu interior. Ainda hoje se utilizam, se têm qualquer coisa, façam raio-x. E, portanto, o raio-x foi a maneira de identificar a estrutura do ADN. Hoje podemos fazer fotografias e vemos ali aquela molécula esticadinha com uma grande ampliação, vejam a escala, 50 nanómetros, e até há microscópios ultrapedrosos que podem ver mesmo o entrançado. ninguém duvide que o ADN tem esta dupla hélice, porque nós fazemos fotografias hoje diretas. Hoje diretas. E nós podemos ver aqui o entrançado a dupla hélice do ADN. É preciso de um microscópio muito poderoso para ver isto. Há um microscópio especial, mas consegue-se ver. Houve um indivíduo britânico extraordinário que ainda hoje é vivo que é a única pessoa que teve dois prémios nobres da Química. Houve pessoas que tiveram um prémio nobre da Física e da Química. Houve só uma mulher, mandando-me que o rir, teve da Física e da Química. Este homem é o único que teve dois da Química. E as duas coisas que ele fez na Química, o homem está vivo a regar as suas plantas lá, está retirado, lá num jardim lá da casa dele. Mas ele é dos cientistas mais importantes do século passado, apesar de não ser muito conhecido. Porque é que ele ganhou das prémios nobres? Logo as duas coisas que fez foram as duas extraordinárias. Primeira coisa, em 1955, dois anos depois da descoberta do Instituto do ADN, ele descobre pela primeira vez a estrutura de uma proteína. A proteína que ele estudou a insulina, que é uma molécula que é fabricada pelo pâncreas e vocês sabem isso, tem a ver com o diabetes, com a quantidade de açúcar no sangue, etc. Foi a primeira proteína, a primeira proteína que foi vista à estrutura. Vejam, estrutura extremamente complexa, usou também meios de raio-x e conseguiu saber que a insulina tinha esta forma. Hoje sabemos que a insulina é uma molécula, até sabemos produzir insulinas fora até do corpo humano, sabemos fazer esta molécula e nós sabemos da tal diabetes que uma molécula que é produzida socialmente pode-se injetar a insulina. Em 1955 e foi tal importante isto que passados três anos, é muito raro, ele tinha o prémio Nobel, é muito raro ter um prémio Nobel passados três anos. Viu-se que era uma coisa importantíssima e ele ficou com o prémio Nobel e disse assim, não, não chega, vou arranjar outro. O que é que ele fez em 1967? Continuou a trabalhar, ao contrário de outras pessoas, ganham um prémio e acaba a carreira. Ele continuou a trabalhar em 1967 ele pela primeira vez vê a sequência completa de um organismo que podemos chamar vivo, podemos chamar vivo, está na fronteira entre o vivo e o não vivo, que é um vírus, um vírus, é um vírus que ataca, entra dentro das batérias, portanto, é um vírus, chama-se fago, um bactério fago, algo que ataca a batéria. É um organismo vivo muito pequeno, só tem 11 genes e só tem 5386 bases, comparem com o número de bases humanas. Este é, digamos, um organismo, começa a ser vivo, tem um código pequeníssimo, dá para estragar a batéria, claro, este código que entra lá dentro dá para estragar a batéria. Praticamente, este vírus é só um pacote de material genético, que entra no outro material genético e estraga o que lá está. E ele conseguiu, pela primeira vez, descodificar completamente o que é que ele fez, inventou um método de fazer a sequestria, ver quando é um conjunto de letras. Portanto, ele fez duas coisas, primeiro o estruturo de uma proteína e depois conseguiu, no caso de um organismo muito simples, quais eram os códigos genéticos que, neste caso, permitia fazer proteína. E os métodos que usamos, ainda hoje, estão baseados no método de sangue. Apesar dos outros 3 anos, em 1980, ele tinha outro prémio Nobel. E, enfim, a certa altura retirou-se, não podia, 3 prémios Nobel. Ou, se calhar, podia, não sei. Mas ele já tem alguma idade. Podem saber a idade do homem, aqui, que nasceu em 1918 e ainda havia, porque significa que tem bons genes. Ora bem, então, de 1990 a 2013, houve um esforço internacional muito grande, muitos países, países mais poderosos. No ano 2000, quando começa o novo milénio, o Clinton e o Blair, que era o presidente dos Estados Unidos e o primeiro-ministro de Inglaterra, anunciaram que este consórcio tinha feito o esboço quase completo do Genoma Humano. Foi a maneira de entrar no milénio. e está aqui este cartone, diz o anjinho, para Deus, meu Deus, o Genoma Humano já foi descodificado e diz assim o Deus, malditos hackers, vou ter de mudar a password. Este facto foi um grande avanço, porque pela primeira vez todos os genes do ADN e o que está também entre os genes, tudo, todo o conjunto de letras foi posto, foi entrou nos computadores. Foi um esforço muito caro, foi preciso, muita gente, muitos laboratórios físicos, químicos, engenheiros, biólogos, médicos, para fazer isto. Sabem quem foi o primeiro diretor do projeto? Não teve lá muito tempo, mas foi o primeiro diretor do projeto. James Watson, o rapazinho, jovem, que tinha com o CRI, que descoberta estudou toda a molécula, presadiu ao projeto de descodificação, que também ganhou o prémio Nobel da medicina, neste caso, e foi o primeiro diretor do projeto. Este projeto teve 5 mil cientistas, 250 laboratórios do mundo. Cá está o James Watson, é vivo, é vivo, e vem a Portugal de vez em quando, ele gosta de Portugal. Houve outro personagem que entra nesta história da corrida para decifrar o genome humano, como nas grandes corridas, como nos filmes, há dois rivais. O James Watson dirigia o grande projeto público, mas havia uma empresa privada, pequenina, feita, podemos chamar assim, em traspas, um cientista maluco, diz assim, eu com os meus meios mais pequenos vou conseguir fazer primeiro com aqueles que têm o dinheiro todo. Vamos fazer uma técnica nova que eu aqui inventei e vou correr contra eles e eu vou ganhar. Eles têm aquele dinheiro todo, eu tenho menos, mas eu vou ganhar. Chama-se Craig Venter, mais jovem, e a certa altura eles estavam quase a ultrapassar o projeto público, o projeto dos laboratórios estatais. E o que é que se fez? Fez-se um acordo, como se deve fazer. Um acordo de cavalheiros, para não haver os privados a ganhar aos públicos, uma chamada parceria pública ou privada. Esta funcionou, o Craig Venter não gostou muito e acertou-lhe saiu da empresa dele, não gostou muito porque ele queria ganhar tudo, mas houve um acordo e o projeto que resultou foi um projeto conjunto, do público e privado. Porque isto, digamos, tem a ver com a humanidade toda. Isto não podia aparecer como uma coisa feita apenas por uma empresa porque colocam-se problemas. Então podemos patentear esta informação, saber, por exemplo, que a Carlos Filhais está aqui no cabelo, nós podemos ir a uma repartição de patentes. Ah, que instrução para fazer Carlos Filhais? Dava, em princípio, para fazer clonagens, etc. Há problemas terríveis que se podem colocar e, neste momento, digamos, o projeto de João Humano que terminou, há outros projetos a seguir, é um projeto público. Reparem o que é que se descobriu. Descobriu-se, letra a letra, quais eram as bases. Primeiro, cromossoma. Segundo, cromossoma. Estão ali representados de um lado o número de genes e do outro lado, de outra escala com outra cor, o total de bases. O total de bases significa o número de letras. A, C, T, G. O número de letras. Então, é muito engraçado. O tamanho da base não vai com o número de genes. O que significa que há cromossomas que têm mais genes e há cromossomas que têm menos genes. Descobriu-se então que há cerca de 23 mil. Não há certeza de ser 23 mil porque há alguns genes. Não tem a marcação que começa aqui e acaba ali. E, por exemplo, olha, lá está o Y, estão ali o do homem e da mulher X e Y, estão ali diferentes. E estão a ver há o cromossoma 1, por exemplo, tem muita informação, tem muitos genes e há outros que têm menos. Há uma desproporção entre o número de genes e o tamanho de informação que lá está. Porque há informação, como eu disse, que é o tal lixo, que não é lixo, mas chama-se lixo, que não é relevante. Ora bem, este projeto foi muito caro, mas a partir desta altura, a partir de 2007, a partir de 2007 já se podia fazer comercialmente a leitura do genoma humano. Sabem quanto é que custava ler um genoma humano? Custava 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares. Um só genoma humano. Só um rico é que podia fazer isso. Por exemplo, aquele homem da Apple mandou fazer a leitura do genoma dele. Infelizmente morreu de câncer do pâncreas. Sabem quem é? Stephen Jobs mandou ler o genoma dele. Mas só um indivíduo muito rico é que podia ler o genoma. Mas a partir de... À medida que o tempo avançava, graças ao avanço da tecnologia, foi possível tornar a leitura do genoma mais barata. Já se conhece a técnica. É como em qualquer coisa. De início os carros eram muito caros, só o rico é que tem carros e agora, a certa altura, toda a gente passou a poder ter carros. Toda a gente, vírgula. A segunda geração conseguiu-se fazer por 5 mil dólares, cerca de 4 mil euros. Eu foi o que... Não paguei eu, mas foi quando custou a sequenciação do meu genoma. É caro, eu sei que é caro, mas a informação é uma informação preciosa, principalmente se tiver a ver com a minha saúde, pode valer o dinheiro. E já é possível. Eu podia... Não fui eu que paguei, digo mais uma vez, foi o projeto. Mas se calhar eu até não me importava de pagar. Pegarem 4 mil euros em vez de fazer umas férias não sei de onde nas Caraívas, ficava a saber qual é o meu nome. Mas a grande novidade que eu vos trago aqui hoje a se ver de voga é que no ano passado isto passou a custar mil dólares. Portanto, cerca de 800 e tal euros. Mil dólares. E sabem o que é que se anuncia para o futuro? Que vai custar 100 dólares. 100 dólares significa 80 euros. É essa a grande novidade. Isto vai-se democratizar qualquer um de nós. Só eu nesta sala é que tenho o genoma sequenciado, mas no futuro, vocês são jovens, o futuro está nos géneros, vocês vão poder saber os vossos géneros porque vai ser muito barato. Se calhar por 80 dólares, por 80 euros, se calhar os vossos pais, as vossas mães, não se vão importar de saber o vosso genoma. Ora, vejam, a queda de custos, o custo era incomportável, foi diminuindo, reparem a escala, é uma escala de potências, foi diminuindo, e a certa altura ali uma mudança da tecnologia que vai fazer uma queda abrupta, ali um joelho, há alguns anos, foi no ano 2007, houve uma queda abrupta, que passou daquele número tão grande para 5 mil, e o ano passado, não mostra ainda, mas houve outra queda abrupta, e ali outro joelho. Portanto, isto mostra o avanço da tecnologia, que nos permite tornar, para perceberem tudo, para perceberem tudo, cada vez mais rápido e barato, o projeto de genoma humano, o preço total do projeto, pagar àquela gente toda, durante aquele tempo todo para fazer aquilo, no final, somando tudo, demorou 13 anos e foi 3 mil milhões de dólares, foi um projeto caríssimo, caríssimo. Mas, passado uns anos, o próprio Craig Venter, que tinha estado no projeto e a firma entrou, ele saiu da firma, ele próprio quis fazer o seu genoma individual, conseguiu fazê-lo durante 4 anos, demorou a sequenciar o genoma dele 4 anos, e ele pagou 100 milhões de dólares, não sei se foi ou ele, se alguém pagou, 100 milhões de dólares, em 2007 há uma mudança tecnológica e o James Watson, o primeiro diretor do projeto de genoma humano e o descobridor da dopla Alice, fez em 4 meses o seu genoma por 1,5 milhões de dólares, portanto, não sei se estou a ver, de 2007 para 2008 há ali uma quebra imensa, uma quebra imensa de preço e continuou a baixar para chegar aos 5 mil dólares, e agora chegar aos mil dólares. Ora bem, neste momento já não interessa o genoma só do indivíduo, agora queremos saber a variedade da espécie humana, e há um projeto na rede de pessoas anónimas, mil pessoas anónimas que têm lá, agora alargado à China, que é o Timpério agora que está a aparecer na ciência, e pode-se consultar na internet, é público, não lhes o nome das pessoas, mas estão lá mil pessoas diferentes, com certas proporções, tantos asiáticos, tantos sul-americanos, mil pessoas diferentes, e isso é informação pública, diz, o que é a variedade humana? Estão lá. Qual é a diferença para o chimpanzé? Me, Tarzan e o Jane. Alguém sabe o nome do chimpanzé, do Tarzan? Chita? Não sabem? Então vão ao Google e procuram o nome do chimpanzé. Sabem qual é a diferença do humano para o chimpanzé? Do ponto de vista genético, claro, o resto sabem, mas do ponto de vista genético, a diferença é esta. O chimpanzé tem um cromossomo a mais. O segundo cromossomo humano resultou na evolução da união de dois cromossomas. Estão lá os mesmos genes, mas estão separados entre dois cromossomas diferentes. Portanto, ter mais cromossomas não significa que seja mais evoluído. Aqui a evolução passou de diminuir o número de cromossomas. Foi como se tivessem empacotados. A gente sabe que os genes são os mesmos, mas estão juntos. Portanto, eu consigo ver se este meu cabelo é meu ou é de chimpanzé, porque é só contar, nem é preciso ir ao genoma completo, é só contar o número de cromossomas. Portanto, a diferença entre o homem e o chimpanzé foram os dois já sequenciados. Sabem qual é a diferença? A diferença, o chimpanzé tem 96% do genoma humano. Portanto, 4% é a diferença entre nós e um chimpanzé. Pensem sempre nisto. Usem os vossos 4%. O resto, se vocês fizerem meus macaquices, são os 96% a funcionar. Porque o chimpanzé também tem dois olhos, também tem cérebro, também tem mãos, também tem... Portanto, o chimpanzé tem muitas coisas, a maquinaria de chimpanzé é basicamente a nossa, mas há 4% que não é. Saltos tecnológicos, para perceberem... Evolução tecnológica, para perceberem bem. Eu falei de computadores. Em 1947, houve 3 físicos que fizeram o primeiro transistor. Tinha 2 cm. É o tamanho do processador central deste computador. 2 cm. A diferença, tecnologia. Hoje eles fazem transistores, que são interruptores, e conseguem-se pôr 10 milhões nos mesmos espaços de 2 cm. E, portanto, isto é um circuito do processador central de um computador. E a diferença... A diferença... Os computadores são cada vez mais... São cada vez mais rápidos e são cada vez mais pequenos porque se conseguem empacotar mais transistores num espaço mais pequeno. No final da Segunda Guerra Mundial, a guerra acabou em 1955, em 1957, o transistor foi proposto. Antes havia computadores enormes, monstros, baseados em válvulas. Houve um salto tecnológico quando se passou para o transistor. A tecnologia passou a poder-se fazer o mesmo, mas de uma maneira mais barata, mais simples, mais rápida. Atualmente fala-se de novos saltos tecnológicos quando não há tecnologia para o mundo dos computadores. E saltos tecnológicos... Saltos tecnológicos é o que aqui... A evolução tecnológica sem dar saltos, uma evolução mais suave, é o que aqui está na chamada Lei de Moore que diz o número de transistores que se podem colocar num espaço pequeno. Em cada 2 anos pode-se colocar o dobro dos transistores. Esta lei chama-se Lei de Moore porque como um engenheiro, o engenheiro Charles Moore, também Carlos como eu, que nos anos 60 fundou a maior empresa de processadores do mundo, a Intel, ainda hoje ele tem essa empresa. E ele conseguia fazer isto porque ele tinha uma Lei de Moore de tanto em tanto tempo, tinha transistores mais rápidos. Ele era o dono da fábrica, a fábrica tinha, digamos, uma grande fatia da produção mundial e ele conseguiu fazer esta Lei de Moore, quer dizer, cada vez processadores mais rápidos. com o genoma humano e com o auxílio da eletrónica também, com o auxílio dos computadores, com o genoma humano, está-se a conseguir fazer isto. Uma evolução tecnológica em que há os saltos e há uma evolução suave parecida com o de Moore, mas agora para máquinas de cifrar genomas. O custo vai para baixo e o número de genomas sequenciados vai para cima. Atualmente, no mundo, haverá cerca de 50 mil pessoas sequenciadas completamente, eu sou uma delas, mas daqui para uns tempos vai haver 10 milhões da população portuguesa, mas vai haver depois muitos milhões e isto vai-se democratizar. É uma coisa, é uma previsão que eu posso fazer. Há gente a ganhar dinheiro com isto. Um deles é bioquímico. Este senhor é um desses jovens que ganha muito dinheiro com isto. Porquê? Porque teve ideias, é inovador, teve uma ideia, arranjou uma máquina de sequenciar os nomes que era mais barata, é responsável por este salto para os mil dólares. Arranjou uma máquina que deu também uma fotocopiadora e consegue fazer a sequenciação do genoma muito, muito barato. Chama-se Jonathan Rothberg e é bioquímico. Está aqui numa fábrica, numa revista de negócios que diz o próximo negócio de 100 bilhões de dólares. Bilhão é em inglês, bilhão é o milhar de milhão. A sua máquina de fazer o genoma pessoal vai mudar a sua vida. Este rapazinho, como é evidente, tem 30 e tal anos, está riquíssimo porque tinha uma pequena companhia, uma pequena empresa, imediatamente veio um grande da indústria farmacêutica e comprou logo a empresa dele e ele não se importou nada porque o dinheiro que a coisa vai estar a fazer outra coisa e há um indivíduo que sabe de bioquímica, sabe de física, sabe de química o suficiente para poder ter uma ideia nova a seguir. O ano passado, então, veio este anúncio e o genoma por mil dólares uma companhia que é a companhia de Rothberg, chamava-se, a companhia dele, Ion Torrent, porque tem a ver que o torrente de iões, porque ele consegue, já vou dizer mais ou menos como é que ele consegue ler o genoma, é devido à passagem de iões, iões de hidrogênio, portanto, protões, o núcleo de hidrogênio e portanto, uma notícia que podem ver na internet do genoma barato. Cá está ele, aí à esquerda o dono da empresa que o comprou e está ali o tamanho da máquina, uma máquina de fotocopiar, parece de fotocopiar, mas é apenas uma máquina de ler o genoma. Como é que isto funciona? Eles têm lá uma parte da dupla hélice já lá está e nós pomos lá a nossa parte, desfaixa a dupla hélice e as bases vão se emparelhar umas às outras e quando se emparelha a base é libertada um ião de hidrogênio e esse hidrogênio que é libertado é medido, portanto, consegue-se saber qual é a base que vai ser colada a um padrão que já lá está e a máquina dele é qualquer coisa esta gente tem muitos sítios onde estão padrões de ADN padrões que se conhecem vai para lá o nosso e vai ver uma correspondência e quando há uma correspondência há libertado um ião e é medido. Esta não é a única tecnologia mas este é o tal engenheiro este é o tal engenheiro Moore sabem quem foi o primeiro genoma feito com esta máquina precisamente desde o homem dos computadores do chefe da Intel perguntaram-se se você tem é o autor da lei de Moore que permite cada vez máquinas mais rápidas nós temos aqui uma máquina que é mais rápida e é o seu genoma que nós vamos sequenciar e foi o primeiro a ser sequenciado a um preço de cerca de mil dólares e isto foi apenas o ano passado um artigo publicado do ano passado este portanto a ciência mais atual está hoje em seferdo vulga mas há quem proponha e há empresas novas que estão a tentar fazer outras coisas por exemplo fazer numa folha de carbono chamada de grafeno fazer um buraco e fazer passar o ADN por lá e arranjar uma maneira de medir a carga elétrica que ali passa naquele buraco há uma empresa ligada ao estado Oxford chamada Nanopower e o que eles querem é fazer passar as bases estão ali a ver fazer passar as bases e medir como quem mede uma corrente elétrica medindo mesmo uma corrente elétrica e ver a sequência portanto esta leitura será ultra rápida será muito barato e de tal modo que já quem prometa sequenciar todo o ADN em segundos através de uma pen isto é de uma revista muito recente que diz assim a sequência do ADN pode ser feita por um dispositivo tipo memória de um computador como uma pen mini-ion ora bem aplicações toda a gente está a ver as aplicações o que é que significa um defeito genético um defeito genético significa nós temos um padrão bem defeitos temos nós todos somos diferentes uns dos outros mas temos um padrão e há uma diferença tal e as letras C e G e são sustituídas por TA uma em cada mil bases uma em cada mil bases podem ser consideradas este tipo de defeitos no fundo não são defeitos porque são diferenças não lhe vamos chamar de feitos são diferenças uma em cada mil 0,1% do genoma é diferente portanto se tiverem o vosso genoma e o meu o normal é acontecer coisas deste género mesmo não falando em doenças são pequenas diferenças que existem entre os indivíduos e agora com a sequenciação total nós podemos saber essas diferenças todas há diferenças se estas falhas estiverem no gene naquela instituição para fazer uma proteína há doenças chamadas monogenéticas que podem ser aborrecidas por exemplo enfim não vou entrar aqui em promenores médicos mas há defeitos genéticos que se demogam na ciência há aquele defeito que é o defeito do indivíduo que tem 3 genes em vez de 2 etc e fazem-se testes genéticos hoje por exemplo o teste dos pezinhos vocês devem ter efeito sempre pequenino tem a ver com uma deficiência de produção de uma proteína que tem a ver com um certo alimento processo de um zero tipo de alimentos se tiver este defeito tem de ter cuidado com a alimentação ou tem de ter ajuda na alimentação porque não tem a proteína certa para processar a outra e portanto por isso é que praticamente toda a gente já faz este teste mas agora o que se planeia no futuro é uma coisa ainda mais fantástica não é fazer um teste só para aquele gene é fazer um teste para todos os genes uma vez para sempre uma vez faz-se um teste todo o ADN uma vez e fica feito e pode mais tarde ser consultado por exemplo a doença de Alzheimer que é uma doença das mais terríveis porque não se conhece cura atualmente mas está-se à procura e há indícios disso que há vários genes que têm a ver com a doença de Alzheimer e agora pois é um problema que vocês ficam já a pensar neste problema se esta doença não tem cura pelo menos por enquanto será que eu quero saber se eu vou ter ou não para já nunca lhe vai dizer se vai ter de certezas os genes só indicam probabilidades porque os genes não são tudo a interação com o ambiente é para além dos genes mas é uma questão importante será que eu quero saber a minha probabilidade eu pessoalmente quero até para prevenir para mudar o estilo de vida se me dizem você tem uma previsão de uma insuficiência cardiovascular o que é que eu posso fazer não pode comer isto tem de fazer exercício físico etc eu quero saber e eu acho que do ponto de vista de saúde pública o maior interesse é saber mais agora aquilo que se pode saber quem é que deve saber portanto a informação eu não quero que a minha informação vá por exemplo para as companhias de seguros porque se calhar já não vão fazer um seguro sou bem que tem lá não sei o que no gene há problemas legais que estão aqui outra aplicação todos nós temos de tomar medicamentos quando estamos doentes mas o modo como o medicamento atua em nós é diferente porque nós somos diferentes então porquê que devemos tomar os mesmos medicamentos e a mesma dose de acordo com o nosso código de net nós devíamos tomar mais ou menos deste medicamento e até medicamentos diferentes conforme o genoma individual e farmacogenómica é digamos esta medicina personalizada eu vou tomar esta droga mais ou menos conforme o meu genoma isto permite evitar muitos gastos supérfluos tomam-se drogas a mais ora bem mas também há muita coisa que se diz sobre o ADN e nós vemos o ADN aparecendo na revista por exemplo aqui nesta revista diz como alterar o seu destino genético a revista tem razão neste título o futuro está nos genes mas nem tudo está nos genes nós podemos saber coisas mas não podemos saber tudo porquê? porque por exemplo o exercício físico vai o modo como nós nos tratamos o modo como comemos o modo como nos comportamos vai ter alterações sobre a nossa saúde independente dos nossos genes portanto nós podemos ter entre aspas bons ou maus genes mas nós podemos tomar conta também dos nossos genes portanto nem tudo está nos genes por exemplo uma questão que se pode colocar é se a obesidade que é um problema hoje mundial tem uma base genética e é um dos muitos investigadores que estão à procura de base genética porque é um problema por exemplo está associado ao diabetes é um problema em todo o mundo principalmente no mundo desenvolvido no sítio onde se come mais fast food e anda a saber como quem procura a agulha num palheiro que sejam responsáveis pela obesidade já se encontrará alguns genes que parece que têm a ver mas é um problema muito difícil porque se vamos chamar esta doença se vamos chamar a obesidade de doença não é uma doença de um só gene tem a ver com o comportamento de vários genes e portanto é um dos temas mais atuais da medicina porque como sabem a obesidade conduz a doenças terríveis e encurta cardiovasculares e etc encurta a longevidade do indivíduo e portanto está-se à procura de genes que tenham a ver com esta doença por último como é que eu me interessei pelo sentido físico como é que eu me interessei pelo genoma porque nós em Coimbra na Universidade de Coimbra temos a maior supercomputador português chamamos Milipeia e está aqui no dia da inauguração desta máquina e um computador serve para tudo e é preciso muito poder de cálculo para analisar estes nomes e portanto uma ideia que tivemos fomos ter com outros investigadores nós não podemos fazer alguma coisa para conhecer melhor o genoma digamos de português ou em geral os portugueses não têm nada especial mas digamos as pessoas estão aqui perto de nós podemos saber o genoma delas guardar tratar guardar secretamente com segurança e fizemos um projeto para isso associado estou eu aqui a recolher o meu sangue a recolher o meu sangue para para ver o meu genoma e apareceu no jornal Portugal estreia-se a sequenciação do genoma humano sabem quem foi o primeiro português que sequenciou o seu genoma como eu já disse fui eu e os meus colegas que estão neste projeto isto é uma eu não vou não vou dizer muito mais vou apenas dizer que numa altura em que o país está na crise que está são precisas ideias novas para pessoas novas que são vocês poderem participar este tipo de ideias usa as tecnologias mais recentes usa os computadores mais recentes e o que nós queremos saber é se é possível com isto melhorar a qualidade de vida das pessoas proporcionar informação que permita ter uma vida mais saudável e viver mais anos e é isso que as pessoas querem que é ter uma vida mais saudável e viver mais anos associámos-nos com Biocanta aqui em Cantanhete aqui na região de Aveiro que é o centro português de biotecnologia aqui perto de Seberdo Boga em Cantanhete com uma grande empresa de software que nasceu na Universidade de Coimbra tem cerca de 500 engenheiros em todo o mundo a trabalhar para ela chamada Crítica Software que especialista tem com clientes a NASA a ESA especialista em sistemas seguros e a Universidade de Coimbra estamos a trabalhar no projeto de sequenciação de genomas de portugueses e com certeza não temos já parcerias internacionais não tem apenas a ver com o facto de ser português mas queremos arranjar maneiras fáceis baratas seguras de conhecer melhor o nosso futuro portanto qual é o futuro bem há aqui um problema para o futuro o problema é este os investigadores fazem estas coisas conseguem saber o genoma todo mas e os médicos os médicos a quem nós vamos quando nos falta a saúde o meu médico de família fui ao meu médico de família e disse tenho aqui o meu genoma está aqui neste disco e ele não me serve para nada então está aqui um problema está aqui um problema ele não sabe ler aquilo não sabe interpretar aquilo portanto um dos problemas que temos de enfrentar é que a informação que está no genoma aparece de um modo mais acessível aos próprios médicos que tem de ser sempre mediadores da informação que é informação médica é informação de saúde portanto temos os investigadores temos os médicos e temos os clientes as pessoas que somos nós e há este triângulo que falta fazer em particular do lado dos médicos eu disse ao meu médico olha vai demorar um bocadinho mas nós vamos trabalhar nisso e vamos pôr este tipo de exames a ser feito que vou ter o exame médico qualquer há questões económicas que até custa cada vez mais barato questões legais as leis permitem não há muitas leis mas há leis novas a serem feitas em todo o mundo questões políticas será que queremos como sociedade não são questões dos cientistas estas as questões da economia as questões da legalidade as questões da política mas são questões que estão de ser enfrentadas e sempre foram enfrentadas na história da humanidade sempre que apareceu tecnologia nova para fazer qualquer coisa ao bem da humanidade tiveram de ser resolvidas este tipo de questões ao bocado falei das patentes e acabo então com uma anedota sobre as patentes está aqui a patente está aqui a informação de Carlos Chiulhais bem será que se pode patentear genes isso é uma guerra jurídica que está a ser feita nos Estados Unidos porque há genes por exemplo tem a ver com o cancro o cancro da mama por exemplo parece que em grande parte tem uma origem genética aliás sabem o que é o cancro o cancro é uma coisa muito simples o cancro é uma mutação é o aparecimento do funcionamento do organismo de um defeito no ADN é simplesmente isso não quer dizer que todos todos os cancros têm uma questão genética por trás não quer dizer que sejam transmitíveis o defeito aparece tem a ver com a interação com o ambiente o defeito aparece mas há casos em que é transmissível no cancro da mama há cerca de 20% dos casos em que é em geral transmissível e a questão é descobriram qual é o género que tem a ver com o cancro da mama a uma parte dos cancros da mama nós podemos codificar isto temos codificado e podemos patentear só usa esta informação quem pagar eu acho que não se pode fazer isso não se deve patentear os genes mas eu termino então com a mandota que é esta o galo e a galinha diz o galo para a galinha pensas que nós vamos conseguir ter filhos e diz a galinha não posso eu patenteei o meu genoma muito obrigado pela vossa atenção eu estou pronto a responder a qualquer pergunta que quero me colocar sobre este assunto basta levantar a mão sobre este assunto ou se tiverem uma pergunta muito urgente sobre este assunto e eu saiba também respondam hoje estou aqui em ciberdoboga para responder a todas as vossas questões basta levantar o braço olha aí uma pergunta diz lá que eu depois repito mais alto ou está aí o microfone diga bem físico muito bem porque é que eu quis ser físico eu quis ser físico porque quando eu tinha a vossa idade tinha cerca de 15 a 16 anos vocês têm 15 a 16 anos? não 17 ouvia falar de átomos de núcleos dos átomos de energia dos átomos e uma coisa que me fazia muita confusão isto já foi há uns anos eu estudei acabei chamava-se chamava-se liceu à escola secundária acabei em 1973 e 73 portanto já vem é só fazer contas há quantos anos é que eu acabei os quantos? 40 há 40 anos eu ouvia falar ouvia falar de átomos núcleos atômicos partículas atômicas energia atômica e fazia muita impressão que aquilo era muito misterioso porque não estava nos livros para onde eu estudava os livros onde eu estava falavam de física roldanas planos inclinados coisas na química havia um bocadinho de átomos na química mas pouco a química era misturar isto com aquilo etc e o que eu achava é que estão-me aqui a esconder qualquer coisa há aqui um mistério o mistério da construção da matéria porque é que as coisas são feitas porque é que as coisas são feitas e eu fui atrás desse mistério cheguei a casa e disse ao meu pai eu quero ir para física e o meu pai o que é isso? isso dá algum emprego? perguntava-se o meu pai dá algum emprego? eu nunca estive desempregado pelo contrário mal acabei o curso era um mobile para assinar nem concorri nem nada o senhor está contratado vai trabalhar connosco e é um emprego fantástico de ser físico porque porque eu não só descobri aquilo que andava à procura de que é que são feitas as coisas como percebi outra coisa percebi que que há coisas que não sabíamos e podemos saber eu fui descobrir quando fiz o meu curso descobri por exemplo aquela equação de Schrödinger foi isso que aprendi qual é que é a cola química para fazer átomos moléculas aprendi isso aprendi a resolver aquela equação tornei-me especialista nessas coisas tornei-me até especialista do núcleo atómico em particular qual é que o núcleo atómico pode partir se é uma atómica é antes mas descansem eu sei fazer mas é teoricamente não faço aqui na prática sei fazer teoricamente sem libertar a energia do núcleo sem libertar a energia do átomo e a partir do momento em que uma pessoa conhece as coisas sabe as aplicações que tem e eu aprendi também isto que há coisas que alguém sabe e nós podemos ficar a saber e há coisas que ninguém sabe e podemos ser nós os primeiros a saber e isso é o mais apaixonante na vida de um cientista houve coisas houve coisas que eu fui o primeiro a descobrir não foi sozinho foi com outras pessoas mas fui o primeiro a descobrir publiquei tal como aqueles cientistas publicaram o artigo da Nature eu não sabia o que era a estrutura do ADN e agora sei coisa curiosa aquele Francis Crick um deles é vivo o Watson é vivo e o outro já morreu o Francis Crick mas o Francis Crick tinha um filho de 12 anos na altura e quando escreveu aquele artigo que revela qual é a estrutura ele escreve uma carta ao filho escreve uma carta ao filho ele escreveu o teu pai tinha 12 anos o filho o teu pai descobriu o mistério da vida essa carta foi agora leiloada pelo filho foi leiloada pelo filho o produto leilão foi em grande parte para fins caritativos para apoio à investigação e valeu mais de um milhão de dólares a carta que o pai escreveu ao filho dizia só o meu filho acabei de descobrir o segredo da vida e portanto há pequenos segredos não tão grandes como este mas há pequenos segredos que nós podemos descobrir e sabendo estes segredos nós podemos viver melhor no mundo portanto o que é que motiva hoje em dia descobrir coisas viver melhor não se pode viver bem num sítio escuro num sítio que não se conhece ninguém vive bem num sítio escuro o que é que fazem os cientistas? acendem a luz nos sítios que estão a estudar fazem mais luz e a obrigação dos cientistas é dizer o que é que descobriram para toda a gente ter essa luz para toda a gente poder portanto vocês podem não ser cientistas podem não vir a ser cientistas mas saibam que existe uma coisa chamada ciência que consiste simplesmente em fazer luz onde está escuro outra pergunta vai continuar a continuar a eu de repente passo a voz ali pensei que estava a falar ali atrás de mim mas isto é tecnologia tecnologia está à frente e atrás de mim é fantástico tem a imagem à frente e o som atrás eu vou me virar para a imagem agora vai continuar a descobrir a trabalhar no genoma humano e assim? olha agora vou acabar vou continuar a descobrir a responder as vossas perguntas que eu venho a se ver de voga para isso e vou responder a essa o genoma humano entre soma por ter poder de cálculo eu tinha lá um computador que era um supercomputador e a pergunta que me faziam sempre falava com os jornalistas é para que é que serve o supercomputador e eu dava vários exemplos é para descobrir os segredos do átomo mas as pessoas queriam mais e eu percebo que queiram mais isto mostra a utilidade do poder de cálculo o computador é um prolongamento do cérebro humano que permite fazer resolver problemas que o nosso cérebro sozinho não consegue resolver claro que o computador é recomendado pelo cérebro o genoma é um problema para o computador por causa da complexidade da informação estão a ver se fosse uma pessoa imaginem os A, T, C aquelas letras todas uma disquete não um CD cheio dessa informação por cada pessoa estão a ver que isto não pode ser feito isto não pode ser feito por um indivíduo quer dizer se eu tiver aqui a informação do meu cabelo e tem lá aquele código eu sem o auxílio do computador eu não posso fazer nada mas o computador eu posso escrever um programa que procure esta sequência é assim veja onde é que esta sequência está ali compare com o de outra pessoa com o cabelo de outra pessoa compare qual é a diferença veja agora o registro de saúde da pessoa aquela já teve doente tem diabetes não tem diabetes teve cancro não teve cancro veja a diferença e esse mapa os computadores podem fazer e estão a fazer e todos os dias hoje amanhã depois há computadores em todo o mundo que estão a analisar o genoma apresenta que têm muita informação cada vez mais informação tecnologicamente é possível tecnologicamente é barato a partir do momento que há mais informação nós podemos fazer mais previsões sobre saúde não podemos dar certezas mas a ciência raramente dá certezas a ciência dá probabilidades mas é com probabilidades que nós conseguimos viver bem se uma pessoa diz este sítio é mais seguro que o outro e o que é que nós queremos no futuro queremos que o futuro seja mais seguro o que é que os jovens que vão viver muito tempo o que é que eles querem no futuro querem ter viver muito tempo e querem viver o melhor possível nesse tempo e a ciência permite a ciência permite em particular esta ciência do genoma eu venho da área da física mas mas como já perceberam a física sozinha não consegue nada é preciso da física os computadores unirem-se à química unirem-se à biologia unirem-se à medicina a ciência contemporânea resulta de unir estes saberes todos e são equipas que fazem esta ciência que nós dizemos que é multidisciplinar o meu o meu objetivo hoje é levar a ciência a conseguir produzir uma vida melhor para todos no fundo é mostrar a utilidade da ciência mostrar para a vida real das pessoas porque é um problema que você tem esses computadores todos tem esses equipamentos todos sabe fazer essas coisas todas e o que é que nós desejamos com isso a partir deste momento nós já fizemos uma empresa e tudo nós estamos enfim a dar oportunidade de desemprego estamos a contribuir para o conhecimento estamos a contribuir para um futuro melhor para todos e a ciência é o empreendimento do homem para assegurar um futuro melhor para todos a ciência não é uma brincadeira dos cientistas a ciência não é uma maneira dos cientistas de estarem entretidos por isso é que as pessoas confiam na ciência porque é que as pessoas pagam aos cientistas as pessoas pagam aos cientistas porque querem ter um futuro melhor portanto é a nossa obrigação nós que estamos na ciência vós os que não estão na ciência mas sabem um bocadinho de ciência e querem saber mais de ciência alguns de vós podem ser cientistas o que é que vocês querem querem que haja um futuro melhor parte do nosso futuro está nos géneros é isso que vamos descobrir e depois há outra coisa e depois há outra coisa que não é apenas material e eu vou insistir nisto não é apenas material já vai perguntar não é apenas material viver bem viver melhor toda a gente quer não há ninguém que não queira isso mas nós no viver melhor percebe-se outra coisa que é compreender melhor o mundo à sua volta antes do Crick e do Watson nós não sabíamos que o género estava naquela molécula não se conhecia a estrutura da molécula não se sabia qual era a competição hoje sabemos e depois descobrimos que o código do morango e o código do que vi e o código do mirtelo é diferente do nosso mas é escrito com o mesmo alfabeto com as quatro letras e isso de algum modo dá-nos um conhecimento melhor diz nós não somos estranhos num mundo estranho nós somos parte do mundo o mundo vivo nós somos parte do mundo vivo somos diferentes do morangueiro somos diferentes como é que se chama a planta do kiwi da árvore do kiwi mas temos algo em comum com eles o código com que ele está escrito é digamos o é digamos o mesmo código o código genético é isso que nos une a todos todos os seres vivos se olhem para o eucalipto vocês a próxima vez que virem o eucalipto vão tratar o eucalipto de maneira diferente porque vocês olham para o eucalipto e o eucalipto tem um código genético e eu também tenho vocês têm algo em comum com o eucalipto e se calhar nunca tinham pensado nisto têm algo em comum com o eucalipto e e isso permite nos compreender o mundo à nossa volta e compreender o mundo à nossa volta é uma aspiração que uma planta de um morangueiro um morangueiro ou uma planta de kiwi ou um eucalipto não podem ter o único ser vivo o único de nós que conhecemos que consegue compreender o mundo sobre nós portanto se não formos nós a compreender o mundo quem é que vai compreender? Temos de ser nós há ali uma pergunta quantos gigabytes têm o ADN todo do corpo? é muito é muito é muito eu não sei dizer de qual é fácil fazer as contas mas não interessa porque é repetido é repetido eu tiro um bocadinho do cabelo é igual ao que está do outro lado por outras palavras isto é interessantíssimo nós não sabemos isso e hoje sabemos o que está numa célula está em todas as células mesmo células diferentes o que está numa célula está em todas as células portanto eu não preciso de acumular informação repetida basta me tirar de uma única célula do cabelo ou do sangue ou da pele ou até da saliva e tem lá a informação toda se for buscar uma célula do outro lado do corpo da unha qualquer coisa é a informação que lá está no ADN é exatamente o mesmo portanto eu não preciso dessa informação gigantesca basta me ir buscar aquela e do indivíduo cabe 800 mega cabe num CD ou antes o CD são cerca de 700 por pouco não cabe num CD num DVD cabe a família toda já agora eu estou a dizer que no DVD cabe a família toda mas sobra espaço sobra espaço porquê? porque eu só se não for muito inteligente é que a família em princípio em princípio se for mesmo a família tem informação genética repetida o que significa que eu posso guardar o meu como referência e pôr lá apenas as variantes quais são as diferenças e é isso que se faz hoje em dia nos nossos computadores nós não pomos hoje no momento todo nós pomos as diferenças de indivíduo para indivíduo no qual sítio aquilo está tudo codificado os sítios neste sítio é que ele tem isto no outro sítio o outro tem aquilo e fazemos estratégia portanto para uma família pomos a referência do pai ou da mãe e depois os outros é só ver as pequenas diferenças claro que se quisermos pôr o gato e o cão também podemos aí temos de pôr mais diferenças é melhor pôr a referência para o cão e para o gato mais diz 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 sim espera um bocadinho que venha o microfone sim pode pode noutros planetas noutras estrelas pode uma cidade não tem o mesmo código que nós mas tem por exemplo batimentos que é ciência tem a propriedade de um ser vivo mas não é uma cidade de um ser vivo não é uma cidade de um ser vivo não olha ser vivo é uma definição simples posso perguntar o que é o ser vivo tanto quanto conhecemos é aquilo que tem a ADN é uma definição fácil de vida esta a complexidade da vida o facto da vida se poder reproduzir logo poder reproduzir-se sabem como é que se reproduz um ser vivo é abrir o ADN aquela hélice é um esquema porque é que é a dupla hélice porque abre as bases estão emparelhadas sabem como é que uma célula se multiplica multiplica-se com os cromossomas dividindo-se cromossomas dividindo-se significa que a dupla hélice abre-se ao meio nos cromossomas sexuais sempre no espermatozoide só tem metade só tem metade no óvulo tem outra metade e portanto a reprodução que é uma marca de ser vivo já está escrita no ADN a reprodução mas depois há outras marcas o metabolismo o que é o metabolismo é a possibilidade daquelas máquinas funcionarem dentro de nós há uma maquinaria permanentemente a funcionar moléculas a tomarem conta de moléculas a fazerem coisas às moléculas como se fossem máquinas de fermentação como se fossem uma fábrica mas as instruções para isso estão no ADN agora disse-lhe muito bem nada nos garante que noutro planeta qualquer lá muito longe ou se calhar muito perto não sei longe e perto é tudo relativo se venha a encontrar vida que não esteja escrito neste código e que seja capaz de se reproduzir que seja capaz de ter metabolismo ter aquela maquinaria toda a funcionar se isso acontecer é um grande triunfo para a ciência descobrir outras formas de vida não está excluído que existem outras formas de vida nessa altura nós percebemos melhor a nossa vida e percebemos melhor a origem de tudo porque se a vida que aparecer igualzinha à nossa com seres vivos para já nunca vai ser totalmente igual porque naturalmente nós somos o resultado destes géneros mas da história genética que temos atrás de nós nós nos nossos géneros temos toda uma história temos partes do chimpanzé temos partes organismais primitivos temos toda uma história atrás de nós e é muito interessante saber noutro organismo qualquer escrita mesmo neste código e qual é a história que está lá escrita por trás portanto nós dentro de nós temos a nossa história escrita e isto é maravilhoso quer dizer uma pessoa conseguir saber o nosso passado não é o nosso passado apenas pessoal os nossos avós o nosso passado da humanidade o nosso passado de seres vivos de algum modo há partes de peixe que temos em nós há coisas de peixe que têm a ver com o funcionamento dos peixes que faz parte do funcionamento de todos os seres vivos e está dentro de nós e portanto essa questão o que é ser vivo neste momento é ter isto dentro de cada uma das nossas células se encontrarmos outra coisa diferente significa que aprendemos alguma coisa se encontrarmos algo igual significa que também aprendemos nunca vai ser exatamente igual porque o que vai terminar a forma o aspecto por exemplo de um extraterrestre não sabemos se há extraterrestre mas vamos admitir que há o que vai terminar a forma dele não é apenas o ADN é a história genética que está até chegar a essa extraterrestre e aí Obrigado.